Cada assinatura é um flash. Glória Pérez renova contrato com a Globo. Assinando contrato com seus dedinhos. Eliana vai para a Globo, mas vai fazer o quê? Estacionamento Projac. Renascer não está subindo de audiência. Recursos humanos e mais um monte de notícias de famosos saindo de emissoras ou sendo contratados. Essas e muitas outras notícias vocês verão hoje aqui no Jornal Coisa de TV. Pode rodar nossa nova vinheta. Boa noite, eu sou o Fábio. Boa noite, eu sou a Larissa. E esse é o Jornal Coisa de TV, que é o seu resumo mensal das principais notícias televisivas. Esse jornal é transmitido ao vivo para quem faz parte de um nosso clube de membros, tanto no Plano Valcirco quanto no Plano Maneco. E os membros podem interagir com comentários durante o jornal. Faça parte do clube de membros para poder participar, assistir gravações como essa e comentar, aparecer no vídeo e outras vantagens como vídeos exclusivos. Enfim, você pode ver mais informações sobre isso onde? Na descrição do vídeo. A primeira coisa é a Eliana na Globo, né? Só se falou em Eliana esse mês, né? Segundo o Gabriel Wacker, que está no chat, o Gabriel Wacker, colunista da F5, ela vai ser anunciada como funcionária da Globo em julho, né? Quando acabar o contrato da SBT, porque a Globo não costuma fazer anúncio de contratante antes de terminar o contrato com o lugar anterior, né? No caso, no SBT. Questão de educação, né? Às vezes. É, questão de não ser talarica, né? Tipo, não vai falar que vai pegar a pessoa do outro antes de estar tudo certo, antes dela ter terminado o relacionamento anterior, né? E aí a emissora planeja para a Eliana, Globo, né? No caso, planeja para a Eliana uma atração semanal com variedades, entrevistas, etc. Saiu uma conversa que ela faria o video show, mas essa foi uma interpretação errada, assim. Na verdade, é que vai ser no mesmo... O que a Globo está planejando é que seja no mesmo horário do video show e que seja um programa de variedades. Então, assim, tem uma coisa que talvez lembre o video show, mas não vai voltar para o video show, até porque a Globo tem um pouco de trauma do video show, que deu muita baixa audiência nos últimos anos que ficou no ar. As pessoas são muito emocionadas, né? O tuiteiro ama relembrar o video show, então está a todo momento falando, o video show vem aí, sabe, Tami? Eu acho que vai ser, tipo, aquela segunda temporada do Se Joga, sabe? Que era só a Fernanda Gentil chamando umas matérias, falando de novelas, de famosos, etc. Com o carisma da Eliana, né? Sem a Fernanda Gentil, que já é um ponto positivo. É, e sem... Já melhora muito, já corre na frente muitas, muitas léguas. Inclusive, temos comentários aqui dos membros comentando o que a Eliana pode fazer, né? Por exemplo, o Gabriel Henrique Santos comentou, Urgente, Eliana é escalada como protagonista de Eta Mundo Bom 2. As pessoas estavam dando muitos empregos para a Eliana essa semana, né? Nossa, um monte. Também tem o João Pedro aqui falando que Eliana como camarote no BBB 25. Nossa, coitada. Não, mas aí ela ia ter que ir junto com o menino que faz a Narcisa, porque ela tem que ir de dupla agora. Pois é. Então, ela teria que ir já juntada, já. Ah, podia ir com o Hulk, né? Aí a gente já livra dele, né? Ele não apresenta o programa dele direito. Pelo amor de Deus, né? Deixar gravado, né? De férias com o ex no BBB. E o Raoninho Azevedo, lembrando que daqui a pouco coloca a Eliana no lugar da Renata Vasconcelos. Muitas ideias de programas com a Eliana, mas enfim, não é isso que vai acontecer. Inclusive, a internet comentou muito com essa notícia que a Eliana poderia apresentar o Masked Singer, porque temos várias coisas que podem ajudar nisso, como o fato da Ivete Sangalo ter pulado fora do programa, né? Depois de várias temporadas em que as pessoas meio que não se importavam com o programa, que não é ruim, mas as pessoas só não se importavam. E também tem o fato do diretor do programa Masked Singer ser o marido da Eliana, o que ajudaria. Eu acho que faria sentido pra mim ela pegar um formato aí pronto, só pra apresentar alguma coisinha antes de ganhar um programa próprio, porque senão poderia soar mal pras pessoas que estão esperando um programa na Globo, né? Também tem a história de que, na verdade, a Globo vai, a Globo, né? O grupo Globo vai testar ela antes no GNT, né? Uma coisa que dizem que está um pouco certa é que ela entra no Saia Justa. Saia Justa não anunciou nova temporada e nem nova formação até hoje. O Papo de Segunda já está acontecendo. Então, a ideia é que testem a dona Eliana no GNT, que tem um público parecido com o que eles esperam que a Eliana pegue na Globo, né? Que são senhoras de meia-idade. Já que estão indo lá na frente dizendo que a Eliana seria a pessoa que a Globo mais tem vontade que seja a substituta natural de Ana Maria quando um dia a Ana Maria se aposentar. Sim, inclusive as pessoas estão muito empolgadas aqui criando programas pra Eliana, né? Porque o Felipe Gaco falando encontro com Eliana, eu não reclamaria, vou falar a verdade. Meu, foi a primeira ideia que eu tive, na verdade, quando eles anunciaram a Eliana, mas roda uma história de que a Eliana não quer fazer programa diário, né? Tá certa ela. Que ela não quer, por isso que toda vez sai em programa semanal, não sei o quê. Certa, né? Já tem que trabalhar todo dia. Quem que é isso? Eu e... Pois é, né? Deixar a Patrícia Poeta sofrendo fazendo isso. Aí também tem o Eric comentando aqui que vamos bater na madeira, porque daqui a pouco anuncia o doc da Eliana com direção do Pedro Bial. Olha, se a Globo quiser puxar o saco dessa mulher, é capaz de fazer um negócio desses, não duvidaria. Pedro Henrique Borges Santos falando conversa com Eliana, eu adoraria. Porque Eliana sabe entrevistar. É, ele tem até linha direta com Eliana. Estão querendo tirar o Bial de todos os lugares, né? O Bial não é muito querido aqui pela galera do chat. Mas antes da gente avançar mais sobre a questão de Eliana na Globo, a gente tem que olhar para onde ela está. Atualmente, né? Quem está pagando o salário dela, quem está assinando a carteira, que é o SBT. Porque enquanto esse contrato com a Globo não é divulgado, ela continua trabalhando no SBT. Está gravando o programa até, se não me engano, até o dia 12 de junho. Vai ser a última gravação do programa dela. Ela vai ficar no ar no SBT até o final de junho. Então, o SBT, que é uma emissora muito... Ela tem uma relação muito boa com seus contratados, né? E, inclusive, não reclama quando vão alçar voos maiores. Eu lembro do Silvio Santos falando para a Larissa Manoela, olha, se você quiser ir para outra emissora, pode ir para a Globo fazer novela lá. Só não vai para a Record. Então, esse tipo de coisa. Então, aí, estão planejando homenagens para a Eliana. O que eu acho justo. Ela trabalhou 14 anos lá, né? Então, super justo fazer. Só que, às vezes, a homenagem não é uma coisa tão legal assim. Aí você me pergunta por que não é tão legal. O jornalista Danilo Rensouber, que eu, inclusive, conheço lá, Danilo, publicou no site em off que deve rolar uma homenagem. Onde vai rolar essa homenagem? No programa Silvio Santos, apresentado por Pathy Abravanel. Coitada, né? Coitada. Elas que já brigaram, porque já teve muita farpa trocada entre as duas, né? Dizem que a saída da Eliana também foi muito motivada pelo fato da Patrícia Abravanel agora estar muito à frente das coisas. E as filhas do Silvio Santos estarem muito à frente do SBT. Então, vai ser um climão gostoso. Vai ser uma delícia, né? Que a Patrícia Abravanel não queria... Já estava implicando com o programa da Eliana, porque a Eliana tem um programa próprio e ela não. Enfim, bem gostoso. Vai ser bem legal. Bem... Essa homenagem vai virar um delicioso entrego. Como o Leandro Gomes comentou aqui, essa homenagem virou um enterro. Depois de todas as notícias sobre farpas trocadas, aquele vídeo que viralizaram da Patrícia caindo e a Eliana movendo um músculo pra ajudar ela, tudo isso vai dar um clima muito gostoso na despedida, né? Ai, gente, quem deu essas ideias? Quem? É porque também não tem programa mais no SBT, né? Onde que a Eliana ia ser homenageada? Na casa do Silvio Santos? Assim, não tem, né? Não tem. Vamos fazer uma live com o Silvio Santos, igual a Fez Alive do Zeca Pagodinho, que eu chamar a Eliana. Meio que não tem. Não tem mais programa. O único é o da Patrícia Abravanel também. No Celso Portioli, né? Seria, eu acho, uma opção um pouco mais... Um pouco mais neutra, né? No domingo legal, talvez. Mas eu acho que a Patrícia é de caso pensado, né? Tem a cara da Patrícia. É pra fugir dessas denúncias de que ela estaria envolvida, né? Faz todo sentido isso. A Francine Bastista perguntou, será que a Eliana continuar como madrinha da CD? Eu imagino que essas coisas continuem. A Maísa saiu do contrato com a SBT, mas continua fazendo coisas para... A não ser que a Patrícia Abravanel queira pegar isso também. Não sei. Não sei te dizer daí. Ah, que o Gabriel já deu a informação, que no Teleton ela segue normal, confirmada esse ano. Geralmente essas coisas se mantêm, sim. A Maísa também já saiu da SBT faz tempo e continua em todo ano. Ai, Marcelo. Marcelo, homenagem pra Eliana durante o mês da diversidade. Corta para Eliana explicando o significado da sigla LGBT. QIAPN+, para a nossa querida Pátia Abravanel. Deveria, né? Lembram desse climão horroroso? Que é o LGBT QIA+. E aí o Q significa... O Q é de queer, que é o mundo do drag queen, que são aquelas pessoas animadas. Os intersexuais, que é intersexo, né? Que é aquela... Enfim, cada um pode pesquisar na internet certinho, porque são termos muito específicos. Quero nem lembrar, né? Mas vamos lá, né? Estamos chegando no mês da diversidade. Eu quero lembrar de Patrícia Abravanel nesse mês, por favor. E o Leandro Gomes aqui que está perguntando. Comentando, né? Esse programa vai dar 17 de média só pelo climão. Queremos barraco. Patrícia saindo no soco com a Eliette. Não vamos colocar rivalidades femininas aqui. Não vamos incentivar isso. Nada de violência. Diga não a violência. Violência não. Stop violência. Mas vai ser um climão muito bom de assistir. Com certeza. Vai ser, com certeza. Renascer está estacionada em audiência. A gente tem aqui uma questão com a novela Renascer, de novo. Que todo mês tem aparecido, acho que no nosso jornal, alguma coisinha. Geralmente alguma coisinha... Opa, quase que eu tenho que falar isso aqui. E geralmente alguma coisinha relacionada à audiência que não está indo muito bem, né? De acordo com a apuração do Gabriel Oliveira, do TV Pop, Renascer teve umas semanas ruins em maio, né? Recentemente, a novela teve seu pior resultado em três meses, né? Isso porque a novela já chegou no centésimo capítulo, que em geral é uma marca bastante importante, né? Que as coisas bitem, viradas, tem questões e tal. Não aconteceu. E em questão de share, né? Que é tipo a porcentagem de televisores sintonizados, a novela às vezes perde para o Jornal da Manhã, em audiência, que é o Bom Dia São Paulo. Ou seja, números que não devem estar agradando a Globo muito, não, né? Gente, o Boccard cobrindo cratera no asfalto está com mais televisão sintonizada em porcentagem do que a novela das nove. Que situação, né? Que situação. É uma novela que eu acho que está perdendo tanto em audiência quanto em repercussão, né? Realmente não ouço mais as pessoas falarem da novela. É muito maluco, assim. Não se tem... Nem as pessoas que cobrem novela falam da novela durante esse horário de Renascer mais, assim. É uma novela bem pouco comentada. Claro, a gente vê Twitter falando, né? Mas daí também tinha Twitter falando de travessia. Porém, essa novela eu acho que é um desânimo muito grande. As pessoas realmente largaram a mão. E assim, mesmo... Acabo assistindo ocasionalmente os capítulos, né? Porque tem que acompanhar, temos um canal e etc. Mas eu fico vendo que não acontece muita coisa. As pessoas brincam de que é uma novela que anda em círculos. Em que não, sei lá, não dá a impressão de que a história está avançando, embora esteja avançando. Mas aí, não sei. É, aqui o Marcelo Gomes dizendo, Bocardi com mais carisma que José Inocêncio. Olha aqui. João do Lasbou. Pois é, eu acho que... Bocardi ainda não é aquelas coisas, mesmo assim, está indo melhor que José Inocêncio. João do Lasbou dizendo, só se fala em outra coisa. E o Luiz Felipe dizendo que não está subindo nos charts. Não realmente está flopando, não está subindo nos charts. Vamos ter que fazer igual o Taylor Swift, mandar fazer, tipo, aqueles bingwatches para um monte de gente sincronizada ao mesmo tempo. Todos os fãs de Renascer ao mesmo tempo. Para ver esse momento. Imagina, foi maluco de novela fazendo, ai, roda de oração, todo mundo sintoniza em Renascer. Ligue todas as televisões de casa para assistir. Colocar o chat de APT, né, colocar, tipo, o robozinho para ficar assistindo, para ligar, ter vezes diferentes e tal. Aí só o chat de APT para não dormir na novela. Com todo respeito ao legado de Benedito Ribarbosa e ao trabalho de Bruno Luperi. Que, inclusive, escreveu coisa recentemente, né? Teve a questão aí dos pais da boba, que não estava no original. Então, parabéns. Pois é, mas é que foi tão rápido, né? Havia uma questão de preconceito e, ah, não, passou. O amor está acima de tudo e é isso. É, não, foi muito rapidinho, né? Tipo, muito... Aqui o Haroldo Assis dizendo, podia entrar a Eliana no novela para ver se engaje. Uma boa, né? A Eliana vai chegar aí. E a Cristiana Lopes, coloque seu diabinho em cima da TV para aumentar a ordem. Ai, Cristiana, genial o comentário. Ai, eu adoro todo mundo aqui que está interagindo com a gente. Mas eu concordo um pouco com o Gabriel Wacker. Que diz que Renascer é diálogo demais. Pantanal teve mais ação. Dá a impressão de morosidade total. E olha que Pantanal tinha rodas e mais rodas de gente tocando cavalo preto. E mesmo assim, tinha mais coisa acontecendo do que Renascer. É que tinha mais conflito, né? Renascer agora os conflitos estão muito... Assim, você não tem muitos conflitos muito grandes acontecendo. São mais situações mesmo. Então, assim, se você não gosta dessas novelas em que só se mostra meio que o cotidiano ali, fica realmente complicado. Até porque não é um cotidiano de maneco, né? É um cotidiano rural. Então tem que ser muito específico. Temos mais sugestões aqui, baseado na nossa última notícia. Como Eliana e Narcissa visitando a fazenda do Zé Inocêncio. Imagina. Ai, aquela Narcissa é muito boa. Eu acho que é uma imitação muito boa da Real. Às vezes é até melhor que a Real. Você é que volta a menos, né? Sim. Sabe ler um texto com mais naturalidade, talvez. Próxima notícia é ela. Glória Pérez está de volta, gente. Glória Pérez renovou o seu contrato com a Globo. Em época que todo mundo está dando tchau, saindo pela portaria lá, Glória Pérez chegou lá e assinou um compromisso para ficar mais tempo na emissora. Segundo a matéria do nosso querido Gabriel Vaca, que já estava aparecendo aqui nos comentários e está aí acompanhando no chat, lá do F5, Glória Pérez nadou contra a corrente do desemprego e renovou o contrato com a Globo. Olha só. Aparentemente ela fará uma nova novela das nove, que é o que ela tem feito nas últimas décadas, né? Acho que a última novela que ela fez fora desse horário foi o Pecado Capital, que inclusive fiz um Reels lá nas redes sociais do canal. Pode ir lá acompanhar para ver o que eu achei do primeiro capítulo da novela. E eu acho que série não faz nada desde Dupla Identidade, né? Foi lá em meados dos anos 2000. Eu acho que sim. Série muito boa, que essa maldita não fez continuação. Mas enfim, continua. Ai, mas eu acho que era bom não fazer continuação mesmo. Eu achei que Dupla Identidade para onde tinha que parar. Mas aquela série tinha um gancho. Tipo uma segunda temporada. Não importa. Eu sou contra. Eu quero saber o que aconteceu com o cara. Não, fica aí na sua memória. Minha mãe também não gostou do final aberto, mas eu acho que tudo bem. A gente tem que aprender a lidar com isso. Ela fará uma nova novela das nove, que será exibida ainda em 2025. Ou seja, ela vai substituir Vale Tudo. Porque aqui a Globo não tem mais autor, né? Eu tava até vendo... Não, acabou. 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 Eu tava vendo até o vídeo recente do Vanucci, que tava comentando sobre o caso. Na Globo só tem Glória Pérez e Valsir Carrasco como os autores mais antigos na casa, né? Então, com isso, a Glória vai começar a pensar agora qual o tema que ela vai fazer uma abordagem equivocada em 2025. O que será que eu posso fazer? Agora eu vou pegar a inteligência artificial? Será? O que eu vou fazer? Tem muito uma... Tinha muito aquela história da história dela na China, né? Que ia ser uma loucura, né? Meu sonho. Meu sonho é ela pegar de novo uma cultura estrangeira e fazer uma farofada igual fez Caminho das Índias. Eu acho que é o que ela faz bem. O Leandro Gomes falou que pode entrar a Viih Tube, protagonizando a próxima novela dela. O Pedro Henrique Borges Santos disse que Glória Pérez vai fazer o remake de A Força do Querer, chamada Força da Eliana. Pior que a Eliana pode fazer A Força do Mestre, né? Porque ela tem essa música, inclusive, que ela fez pra Pokémon. É, a Luminária Sessions mandou... Oi, lindezas, a Gucci aqui. Será que a Glória Pérez quer acabar com a maldição da última novela? Não quer terminar sua trajetória contra a BCA? Eu imagino que sim, mas também tem essa questão que o Fábio falou de não ter muito autor na Globo, né? A gente, principalmente no horário das oito, o horário das oito tá muito sem ninguém, né? Mas o que a Luminária falou é bem certo, porque a gente fez até um vídeo sobre as últimas novelas dos autores que costumam ser um fracasso, né? É uma maldição que acontece. Mas eu acho que acima disso há a maldição Glória Pérez de qualidade. Que é uma ruim e uma boa, né? Sim, se você for pegar a lista de novelas dela há décadas, ela faz uma novela boa e depois uma novela ruim. E não é apenas uma alternância de novela boa e uma novela ruim. É uma novela que é inversamente proporcional à anterior. Por exemplo, Salve Jorge, que foi uma porcaria. Depois veio A Força do Querer, que foi uma maravilha. Aí, ela fez uma novela tão boa, a seguinte foi uma grande porcaria que foi Travessia. Então estou muito ansioso pra o que ela vai trazer na próxima, né? Porque se ela fez Travessia, que é uma das maiores tranqueiras que a Globo já botou no ar, deve ser alguma coisa muito boa vindo aí. Vamos ver, né? Aqui o Fernando Moreira dizendo que pode entrar a Lani Diaz, a sepultura. Eu pensei nisso também, quando falaram de Viih Tube. Eu acho que a Glória Pérez corre risco de chamar uma das ex-BBBs pra novela dela, assim. Ela já estava toda falando da Lani e tal, seguiu no Instagram. Mas aí você não acha que ela vai chamar alguém do BBB 25, que vai estar mais perto da novela dela? Porque quem vai se lembrar de Lani no ano que vem? Mas vai que ela já vai conversando. A Globo também está com uma mania de querer as novelas ficarem prontas antes, né? Porque elas vão dizer, nenhuma novela dá certo, então vale tudo só estreia em 2025. A gente já está falando disso faz dois anos já, então vai saber. A Caixa e o Constantino de Ziborinha vai trazer o Clone 2 pra gente. Saiu essa história, né? Não dá ideia, gente. Não deixa o Amaury Soares ler um negócio desses, não, gente. Não pode. E, por fim, aqui o Léo Castro diz, vem aí a Giovanna Antonelli, chinesa. Ou japonesa, né? Ela pode fazer de novo, né? Então, é bom que ela já tem esse know-how na carreira dela, né? Talvez ela já tenha um kimono lá na casa dela, né? Ela guardou todas as gravações de Sol Nascente. Eu acho que ela pode, sim, né? Giro de notícias é quando a gente fala várias notícias muito rapidinhas, com comentários muito breves. Apesar da perda de seguidores, Globo renova com o Davi, campeão do BBB 24. A pobre da Globo. É muito doido que, tipo, que ninguém tenha falado, pelo amor de Deus, contrata uma assessoria. Isso daí é bizarro. Tipo, a Globo vai ter que contratar uma assessoria pra ele. Senão, ele vai se queimar antes do fim do contrato e eles vão ter que cancelar esse contrato, sabe? Acessoria ele tem. A da irmã dele. Do janela publicitária, Globo libera pipocas menos cotadas do BBB 24 para fazer publicidade. Ai, tão livre. Ai, essas pessoas que ficam falando, ai, coitados, eles não podem trabalhar, também podem parar de chorar na internet. Nossa, eu não aguentava mais o jurídico ex-BBB. Ai, coitados. Tipo, assim, como se eles estivessem passando fome, gente. Pelo amor de Deus. Eu sou ex-BBB. Todo mundo já pode fazer sorteio de iPhone agora. Ai, pronto. Agora o jefinho dos iPhones já pode mandar pra todo mundo. Já ficou tudo bem. Flávia Alessandra negocia retorno como vilã em continuação de novela do Walter Ganrasco. É bom que agora ela pode falar das joias de existir. Ela pode fazer isso acontecer, né? Do Entretê do Terra, nem vale tudo, nem globo. Marina Rui Barbosa recusa papel em remake e encerra contrato com a emissora após 20 anos. Ou seja, perdemos o Moldete Reutemann já. Gente, a nossa Maria de Fátima não vai ser ela. Não vai ser ruiva dessa vez. Uma pena. A gente tinha que ter essa representatividade ruiva e agora a gente não vai ter. Gustavo Reis não renova o contrato e deixa a Globo após fracasso de Fuso E. O pobre, né, vai ter que voltar pra Record, gente. Ai, tadinho dele. Pior que eu simpatizo muito com ele. Ele gosta muito de novela. Já é melhor que muito autor aí de novela que gostaria de estar escrevendo qualquer outra coisa. Ai, eu simpatizo, mas a novela realmente era muito ruim. Depois de passar por duas cirurgias na cabeça, Tony Ramos deixa o hospital e comemora a boa recuperação. Sou grato à vida. Ai, que bom, seu Tony. Fico muito feliz. Seu Tony, nossa, pois é, foi um perrengue que passou, né? Cirurgia na cabeça, zoado pra caramba. Rodrigo Lombardi é confirmado em mania de você após desistência de Murilo Benítez. Eu acho confuso porque ele já fez um vilão em Travessia, né? Só que ninguém assistiu, então vai ser uma coisa inédita. Do Notícias da TV. É, o que faz sucesso no SBT, né? É o único tema que eles têm ali pra coisa da novela infantil. Então, a gente vai seguir aí. O que tá dando certo, a gente não muda. A pós é aquela maior de sumiço em novela, a Arlete Salles ganha mais espaço em família e tudo. Ela tava postando até isso direto no Instagram, né? Virou uma situação, eu infelizmente não tô vendo a novela pra saber se ela sumiu ou não. Eu não consigo ver essa novela. Deviam ter mantido o título A Vovó Sumiu, já que ela via sumir com a protagonista da novela, né? É, a vovó continua sumida. Globo veta série LGBTQIA+, em telejornal, por causa de Corpus Christi e Marcha pra Jesus. E a única coisa que eu posso falar é pá. Ah, eles alegam motivos editoriais, né? Vai ter a parada do Orgulho LGBTQIA+, no final de semana. Então, eu ia fazer uma matéria sobre essas coisas. Ah, mas pra não incomodar a Marcha pra Jesus. Ah, gente. Enfim, fico revoltado com esse negócio. Com o sucesso de alma gêmea, Globo planeja a retomada de Tramas Espíritas. Olha que surpresa, né? O Tramas Espíritas tá vindo dando certo faz 40 anos. E a Globo, nossa, será que não vai? E aí, nossa, continua dando certo. Que surpresa. Quem poderia imaginar, né, bispo? Quem poderia imaginar que o brasileiro não liga tanto pra isso quanto vocês acham que liga, né? E os evangélicos? E eles não vão boicotar uma gêmea, gente? Nossa, e olha, que surpresa. Descobri que evangélicos também assistem novelas Espíritas Santo. Faz um Ah, e creve, e depois continua assistindo. Temos uma sessão nova aqui no canal, que é a sessão... Pode rodar a vinheta, né? Uhum. Que é a sessão... É o nosso nota 10 e nota 0, só que sem ser nota 10 e nota 0. Porque isso é... A gente lembra automaticamente da Kogut, que a gente quer fazer diferente. O nosso bolo da paz ou torta na cara. A gente dá um bolo da paz para as coisas boas e um torta na cara para as coisas ruins. Cada um vai dar um diferente. Então, Larissa, qual é o seu bolo da paz? Meu bolo da paz é a entrevista do Tony Ramos pro Fantástico, que eu achei muito bonita. É legal ver uma entrevista que fala de coisas boas, né? Ele se recuperando, ele estava super bem. Acho muito bonito o relacionamento que ele tem com a Lidiane, que é a esposa dele. Acho fofo, assim, os dois. Como eles ainda se gostam tanto e dá pra ver, né? Porque essas coisas a gente vê, não é falando. A gente vê, dá pra ver o jeito que ele olha pra ela e ela olha pra ele e tal. Achei muito bonito ele agradecendo o Brasil e ele se sentindo tão amado, né? Eu achei fofo, assim, porque ele falando que as enfermeiras falavam que estavam orando por ele, que todo mundo estava falando que estavam orando por ele e tal. Foi uma entrevista muito bem conduzida e eu achei fofo, assim. Ele é muito fofo, em geral, né? Me parece uma pessoa muito boa. Todo mundo diz que todo mundo que convive com ele diz que sim. Mas eu achei muito legal, assim. Em geral, essas entrevistas que vem depois, que a pessoa passa por uma coisa muito difícil, tende a ir um pouco pro sensacionalismo e eu achei que essa ficou num tom legal, assim. Ele agradecendo, ele muito agradecido por estar vivo e por estar bem. E percebendo, né? Que é uma pessoa realmente amada pelo Brasil. Isso eu achei... É bom, né? Quando em vida essas pessoas conseguem entender que de fato elas são importantes pro país e por causa do trabalho e tudo mais. O meu bolo da paz vai para o trailer barra teaser de Pedaço de Mim, que a Netflix lançou e nós reagimos ao teaser lá nas redes sociais. Cada um desses bebês é filho de um pai diferente. Tantantan. Que interessante. É muito bem feito. É a cara de um novelão. E aí me toca bastante o fato de que a trama é escrita pela Angela Chaves, que até outro dia estava escrevendo novela na Globo e acabou sendo dispensada igual tantos outros artistas aí. O que mostrando que a Globo está se livrando de uma parte muito importante da empresa e está deixando que uma pessoa que poderia ter essa ideia de fazer uma novela muito legal na Globo fazia na Netflix. E aí o trailer é muito bom e eu fiquei muito animado pra assistir a dessa novela. A Globo perdeu muito com a Angela Chaves, que pra quem não sabe escreveu, por exemplo, é a Amos 6, que também era uma novela excelente. A da HBO Max eu ainda não comprei muito, não. Eu achei muito exageradona. Às vezes eu parecia até um pouco paródia de novela pelo trailer anunciado. Pode melhorar, né? Às vezes assistindo sente outra coisa. Mas essa da Netflix parece que vai ser muito boa, gente. Então eu estou bastante ansioso pra ver. É, eu achei o teaser muito bom também. Tem uma carga dramática e tem uma cara de novela, assim, uma cara de novela que a gente não tem visto mais. Eu achei bem interessante também, porque é animado. E qual é a sua torta na cara do mês, Larissa? Ai, minha torta na cara do mês vai com essa história do Davi, gente. Eu não aguento mais. É junho e eu tenho que ficar ouvindo falar desse homem, eu tenho que falar desse homem aqui. Eu gravei um vídeo hoje porque era o assunto que dava, que eu sabia que era da repercussão. Então, assim, gente, vamos parar de falar de BBB. A gente já está em junho, né? Já deu. A gente não precisa realmente falar disso. E, sei lá, não sei, Globo, arruma um assessor pra esse tipo de moço, que aí ele para de ficar aparecendo, sabe? E aí a gente resolve isso com um Instagram normal e questões normais, porque, realmente, eu não tenho mais condição. É, assim, sabe? E o duro que aí vai virando essa coisa, porque a internet continua repercutindo, né? Eu mesmo repercute hoje, então eu faço parte do problema. E aí você vir... E aí isso não para nunca, sabe? Porque, sabe? Não, eu não aguento mais. Eu realmente não aguento mais. E o meu torta na cara do mês é a novela Família é Tudo, que quem acompanhou os primeiros vídeos viu que estava empolgado. Acho interessante a escrita do Daniel Ortiz. Fiz minhas pazes com o Daniel Ortiz. Eu tive muito problema com ele na década passada, na época de alto astral, Aja Coração, que eu achava bem ruinzinhas. Mas, salvo-se quem puder, mudou um pouco a minha visão que eu tinha do autor. E aí chegou Família é Tudo, eu achei que viria uma novela interessante, mas eu não sei o que esse homem está fazendo. Mas não só temos muitos personagens desinteressantes, como a novela, passados vários meses, ainda está com esse hábito de ficar se repetindo exageradamente. Falo exageradamente, porque toda vez que eu falo e repete, aparece um abençoado comentando, ai, mas faz parte da estrutura das novelas você repetir, que você tem que fazer com que o público que não acompanha sempre entenda. Nós mesmos falamos isso com uma certa frequência. Mas nada é como Família é Tudo, em que os personagens a todo momento fazem cenas em que não acontece nada, apenas relembram o plot inicial da novela. Tá muito desagradável. E ainda tem a Rafa Kalima, né? Que, enfim. Eu acho essa novela um pavor, gente. Vou falar o que é. Eu sempre achei, na verdade. Tipo assim, no começo eu ainda dei uma colher de chave, eu sempre achei essa novela um pavor. Eu acho um pavor, acho que tem graça, acho ruim, acho... Tem um ou outro no clube que se salva, mais ou menos, mas eu acho muito ruim. Vamos então para as nossas aspas do mês? Vamos lá. As nossas aspas do mês estão relacionadas ao que aconteceu nesse último domingo, porque Luciano Huck promoveu lá, exibiu na Globo, uma partida beneficente, né, para ajudar o pessoal do Sul, fizeram dois times... Eu achei muito estranho o nome dos times, você viu? Era União e Esperança. Aí, sei lá, o time da Esperança perde, o time da União perde... Não são palavras que poderiam estar junto com perder, mas enfim. E aí o que aconteceu foi que, além do jogo com vários famosos, completamente aleatórios, tínhamos uma cobertura feita por profissionais e por Dona Deia, que estava lá, cobrindo e entrevistando as pessoas com os jogadores, com convidados, etc. E foi numa entrevista em que Dona Deia conversou com o ex-jogador Vampeta, que saiu a nossa frase do mês, que eu gostaria de pedir para a minha colega aqui de canal, Larissa, ler a frase. Vamos lá. Minha família era toda palmeirense, mas no dia que você botou a Vampeta de fora, todo mundo ficou apaixonado, todo mundo passou a ser corintiano. Deia, Dona, Dona Deia. Eu não aguento mais a Dona Deia, mas essa frase me arrancou uma sincera gargalhada. Ai, eu devia ter imitado a Dona Deia, que teria que ter falado gritando. Eu falei com uma voz muito simpática para a Dona Deia aqui. Minha família era toda palmeirense, mas no dia que você botou a Vampeta de fora, eu tive... Inclusive, para quem não entendeu o negócio, o Vampeta, que é jogador da seleção brasileira, já pousou uma vez para a revista G Magazine, que era especializada em nus para o público gay, e muitos famosos da televisão, do esporte e de várias outras categorias, pousaram para essa revista. E aí ele fez um ensaio que ficou muito marcado, e hoje em dia é usado para fazer o Vampetaço nas redes sociais, que é quando uma pessoa é muito desagradável, inconveniente, preconceituosa e ou criminosa, as pessoas mandam foto do Vampeta pelado para essa pessoa. É que são fotos muito artísticas, tem aquela que ele está com certas coisas ali na tela do gol, tem uma outra que ele está muito bonito, com uma posezinha, então é muito curioso. E essa foi a nossa edição de maio do Jornal Coisas de TV, espero que vocês tenham se divertido, tanto o pessoal que está vendo aqui ao vivo, os nossos membros, como também o pessoal que está vendo gravado isso, ou o pessoal que está vendo editado no canal. Tem muitas formas de assistir esse conteúdo, se você quiser conhecer os clubes de membros, inclusive dá uma olhada aí no link que está na descrição do vídeo, e a gente agradece a todo mundo que compareceu aqui para acompanhar essas notícias, e estaremos de volta nos próximos vídeos, e no Jornal voltando no final do próximo mês para debater as notícias de junho. Então, obrigado, gente. É isso, comenta aí o que você achou das notícias desse mês, daí a sua opinião. É isso, e até o próximo Jornal, e até os próximos vídeos. Até mais. Até mais, gente. Tchau. Boa noite, boa tarde, boa manhã. É o Leocássico, eu precisamos falar dos títulos ruins da Globo, Família é Tudo, Mania de Você, Volta por Cima, entre outros títulos bem livros de alta ajuda. Eu fiquei especialmente irritado com o título Volta por Cima. Volta por Cima é um título que, se você pensar, se encaixa em qualquer novela que está atualmente no ar. Faça o exercício. Cheias de Charme, Volta por Cima, porque elas estavam trabalhando lá, de repente, opa, agora somos famosas. Alma Gêmea, o cara estava lá triste, não sei o que, a esposa morreu, deu a volta por cima, se apaixonou por Serena, que foi pra São Paulo. No Rancho Fundo, deram a volta por cima, achando as pedras lá, e ficaram ricos. Aí, na novela das sete, Volta por Cima. Enfim, você tem que dar a volta por cima lá pra recuperar a empresa. Renascer também serve Volta por Cima. Ah, toda novela, se você for ver, serve Volta por Cima, né? Tipo... Ah, e pensa, Senhor do Destino, Celebridade, Passione, A Próxima Vítima, tudo pode se chamar Volta por Cima. Que título merda, Globo. Não, esse realmente capricharam, né? Caprichou. O Marcelo falou Amor Perfeito, Amor Perfeito era ruim também, né? Pô, Amor Perfeito. Inclusive, Amor Perfeito era o título provisório de alguma novela. A gente falou em algum vídeo, eu já esqueci qual que era. Ah, com certeza, porque pode ser o título provisório de simplesmente qualquer novela. Porque qualquer novela pode ser um amor perfeito, né? Tipo, gente, pelo amor. O Marcelo falou Amor Perfeito era o título provisório de alguma novela.